Patrícia, essa aqui é a Silvinha. Eu pensei que vinha um homem grande pra encarar aqueles capangas. Desculpa. Imagina, eu também não sei como ajudar. Não, na verdade eu pensei no seguinte, da Patrícia ficar na sua casa, lá ninguém vai procurar, o seu Getúlio não deixa ninguém mexer com vocês. Mas se acontece pra minha mãe, ela vai pra lua. Ele tem os olhos bonitos, sua mãe também. Então olha só, eu por diversas vezes eu vi a Estela chegar sempre no mesmo táxi, uma moça alta dirigindo. Hum, o Teresão, é o nome da moça. Então, ela é de confiança? Muito. A gente pode pedir o táxi pra você. Ah, é? E se a Tereza pedir pra que avise-me pro seu Getúlio? Claro, pode ser. Eu tenho o telefone dela. Olha, desculpa, desculpa não te explicar direito. Imagina, eu sei quem ela é. Eu já vi no jornal. Uma promotora que não tem medo de bandido. Hoje, particularmente, eu tenho. Eu vi a senhora na TV, defendendo seu marido daquela injustiça. Achei muito bonito. Você quer esconder a doutora na casa do seu Getúlio? Claro. Lá ninguém vai procurar e ele fica mais tempo na rua. Eles nunca trancam a porta, né? Ninguém vai atacar o cunhado do rei. Hum, mas tem o Otávio. Ele tá morando lá? Ai, eu tinha esquecido. Eu fico de olho enquanto eu acho a Tereza. Deixa comigo. Tá bom. E não tem outra saída? Ah, tem pelo mato, mas eu não sei o caminho. Nem eu. Dizem que tem até cobra. O que a gente faz? Bom, você vai pra casa do seu Getúlio. Quando tiver tudo assim, mais ou menos tranquilo, eu desço, jogo um charme pro mineral, aí o táxi sobe. Agora só esperar o Otávio sair de lá, né? O cachaceiro sempre vai pro boteco. Você é a única amiga dela aqui. Mandei o Vegetal ficar de plantão na porta do seu prédio. Você é a única amiga dela aqui. Você é a única amiga dela aqui.